Novas imagens mostram quando o empresário chega na casa da ex-mulher para matá-la. Olha lá as imagens, olha lá, olha ele chegando na caminhonete. O principal suspeito também foi encontrado sem vida logo após o crime. Olha só as imagens que foram registradas. Eu quero reportagem na tela. Ah não, a informação já veio de Rio V, direto, né? Ah, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá ele entrando. Meu Deus, olha lá, ele vai chegar, ele vai entrar, olha lá, o relógio marca. Está escuro, né? Não sei se a hora estava batendo correta ali. Mas esse homem chega, ele vai passar pelos cômodos, olha lá, passou. E de acordo com o delegado, o doutor Adelson Candeu, lá de Rio Verde, o homem entrou na casa por volta de 5 da manhã de sábado. A mulher estava dormindo. Aí, olha, a foto do casal. Ele a matou enquanto ela dormia. Ele foi lá e a tirou. O casal estava separado, mas tentava, ele estava tentando aí reatar essa relação há cerca de um ano. O ex-marido não morava mais na casa, mas como já tinha morado lá, ele tinha a chave e frequentava o local. Infelizmente, mais uma história. Nesse caso, provavelmente o inquérito vai ser arquivado, porque ele também acabou tirando a própria... Meu Deus, que tristeza.